Olá, meus internautas, do blog Notícias Supertecostes, do blog do professor Waldemir, do blog do Álvaro Furtado, do blog do Raimundo. Hoje estamos começando nesta terça-feira mais uma edição do Notícias em Debate, aqui pela sua TV Legnes. Hoje estamos recebendo a diretora da Escola Francisco Sá e também um dos alunos de Starca, a Escola Francisco Sá, que conseguiu uma vaga na matemática do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Ele estava cursando o sétimo ano, quando fez o Exame Nacional de Ciência e Tecnologia e conseguiu uma vaga para um curso importante, que é através do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Estamos aqui com o Felipe, também com a professora Deutegues, que vai começar com o curso nesta manhã de terça-feira, falar sobre as ações da Escola Francisco Sá e, em especial, essa conquista do aluno da Escola Francisco Sá, Felipe, que consegue um curso importante do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Vamos, inicialmente, começar com a Leuta, que é a Lilei, conhecida Lilei, que é a diretora da Escola Francisco Sá. Com a alegria dele de ter aí um estudante da escola incluído nos cursos que há muito concorrido no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os blogueiros, bom dia a todos os ouvintes. A Escola Francisco Sá está, assim, adiante, né, de alegria, de ter no nosso quadro, no nome do indivíduo Felipe, mostra que nós estamos trabalhando, tentando acertar. O Felipe está, é uma joia rara na escola, passo, assim, muito bem colocado nesse curso, que eu vou deixar para ele me dizer. E a escola tem tentado ajudar, vamos dizer o que é que o Conselho Estadual de Educação, a CRED, vai poder fazer, para que ele consiga efetuação na tribo, porque ele só tem 13 anos. E a professora Laide Vinalé já está com toda a documentação, a prefeita Zaneiro Moro está correndo atrás, para a gente ver o que é, que a gente vai fazer para ajudar o Felipe. Felipe, você conseguiu salvar aí, a gente sabe que é um curso bastante concorrido, o livro do Instituto Federal, ele escreve, qualquer pessoa que faz o Enem, de qualquer canto do Brasil, ele pode fazer inscrição e ele concorre, é uma ampla concorrência. E como foi para você conseguir uma vaga nessa instituição que é tão concorrida? Bom dia. Foi bem impactante, porque eu não esperava, eu esperava uma turma de baixo e, Deus serve. E você, o que você escolheu o curso de Matemática? Porque eu sempre gostei de Matemática, o destaque é esse, e eu, tipo, sei lá. E o que você gosta de Matemática, é bom, estuda bem. Zé. É. Bom, Felipe, eu estou aqui em Itália da Escrânia hoje, quero dizer que eu sou admirador seu, desde o momento que eu sei que você é o cara doido por Matemática, doido por Número, e isso, com certeza, é exemplo para outros outros. Você tem quantos anos, Felipe? Eu tenho 13 anos. Em 13 anos. Qual foi a escola que você estudou até mesmo? Foi lá no Patreonato, e no Fante, eu fui lá no Cantinho de Salveiro, que é mais conhecido, e no Francisco Social faz 3 anos, foi assim. 3 anos. Você pretende seguir a carreira na área dos números, ou você, o que você pretende ser quando crescer, digamos assim? Eu cresci em Rejo Estudido, eu tenho muita Matemática, muita Química, Física, aí eu gosto disso. Você tem 13 anos, 13 anos, você já tem na cabeça definido o que é que você, a sua profissão de gênero civil, muito bom por sinal. E eu acho interessante que isso pode ser exemplo para outras crianças e adolescentes que almejam, com certeza, fazer parte desse ciclo seleto de mentes brilhantes que atuam. e você saindo da escola antes de sair, é um orgulho para todos nós, nós nos encontramos na escola pública, eu quero lhe parabenizar, mas quero lhe dizer também. Quem são os teus professores? Meus professores, nesse ano, eu tenho a Ana Maria, ano passado foi a Tia Edna, a Didi, a Didi, a Didi Português, de Geografia, aí já não dava e teve alguma pessoa mais trocada. Mas você pretende, você passou nesse curso agora, você pretende dizer que está aí, se tudo é certo, ou você vai esperar outra oportunidade? Eu acho que eu vou esperar a engenharia civil mesmo, porque, sei lá, o senhor não quis. Você só quis provar que é possível passar e passou. Foi. O importante é assim, um jovem, uma criança, né, e está dando um grande exemplo para muita gente que acha, inclusive, alguns até que chegam a ser promotor, que acham que tem que passar pela escola particular para ser promotor ou advogado. A escola pode ser também, né? Eu fiquei muito feliz, porque a gente conhece o Filipe desde criança, o Pentecoste já está pequena, já se tornando grande, mas eu, enquanto gestora, enquanto moradora do Pentecoste desde que nasci, conheço a família do Filipe, do pai, mãe, vó. O Filipe é neto da dona Ilza, que por muitos anos foi a remedora de merenda lá na Escola Francisco Sá, quando isso podia ser feito. O Filipe sempre estudou em escola pública. E, essa é só mais uma prova, que quando a família está junto ao filho, a escola pública funciona melhor do que qualquer escola. Porque as pessoas, quando eu ouvi até um dos representantes do povo dizer que tinham condições de colocar o filho na escola particular, e porque a escola pública era uma escola, era uma escola que não tinha qualidade. Engana-se ele. A escola pública é mais particular do que qualquer outra, porque é a escola do povo, que o povo para, que o povo assegura, que o povo, que o professor está todo dia na labuta fazendo ela acontecer. Então, o Filipe é um menino tímido, calado, ele não sabe dizer ainda, assim, se expressar bem, porque ele é um menino espetacular em matemática, no comportamento, um menino acompanhado pela família, a mãe sempre na escola, o pai, a irmã, tem aquele incentivo. E aproveita essa oportunidade que a escola dá. Então, nós estamos usando agora o Filipe, desde o ano passado, a gente vem explorando e convidamos para que ele faça parte da escola, muito mais, nas horas, vai, ele quer estar na escola, vai à escola. E que ele incentive esses outros amigos, os jovens, a gostar, a buscar conhecer a matemática, porque algumas pessoas, por não gostar, sentem medo, sentem medo da matemática. Mas a matemática é uma matéria muito boa e ele tem esse sonho de ser engenheiro civil, e ele vai conseguir, ele vai conseguir, 13 anos, passou com a pontuação lá em cima, os professores, a escola Francisco Sábia, eu costumo dizer, repita, que são os melhores professores, nós temos uma equipe muito boa, núcleo gestor, muito bom, e nós estamos trabalhando todo o tempo dentro do projeto central, aqui nessa escola o caráter conta. Então, aqui é a prova, o caráter conta, o caráter nasce com a família, a escola direciona, mas a família é quem faz, é quem colocou no mundo, é quem direciona, a escola é parceira. Muito bem, eu gostaria de conversar também com o professor, né, você está lá, professor? O professor do Felipe, vai passar no meio-meio, né, é desse, vai ter velho, não tem uma depressora, não. Muito bem, professor Cleito Brilhante, professor, qual é a sensação de ter um jogo, você como professor, de ter um jogo, criança até, para se dizer, está fazendo o oitavo ano, mas ele concluiu esse feito fazia sétimo ano, né. Tambor matemática aqui é uma área difícil, odiada por muita gente, e ele ama. Bom dia, Zé, bom dia, é, os milhares de pessoas que estão ouvindo a TV Eletra nesse momento. Zé, você viu a empolgação da diretora da Guedes com esse feito do Felipe, né, porque a nossa escola tem batalhado muito, trabalhado muito nessa questão das Olimpíadas, né. E o Felipe, um estudioso, sempre se dedicou muito ao Instituto da Matemática, e ele conseguiu, agora, a menção rosa da aula em média, além de ser parceiro para o curso de Matemática, né, o superior, que ele é muito jovem, só tem apenas três anos, ele vai esperar mais um tempo para cursar engenharia, porque ele está apenas no oitavo ano, ele vai, não vai quebrar a etapa, né, ele vai seguir o curso da alma fundamental, a ensino médio, para depois fazer o Enem para a engenharia civil. Voltando à questão da nossa escola, que a Guedes falou do Caráter Ponto, nós, bem no ano passado, nós estamos trabalhando muito, todos a gente trabalha com o Caráter Ponto, e tem dado bons resultados, né, você veja que nós fizemos o projeto The Voice, e a Escola Francisco Sá tem muito sucesso com esse projeto, esse ano a gente vai colocar em novo esse projeto, e estamos inovando cada vez mais os eventos aqui na Escola Francisco Sá, tudo com o apoio da Diretora Lula da Pérez, da Prefeita e da Irmã Médio Moura. Professor, eu acho que, assim, eu queria até que você fizesse considerar esse final, a gente já falou bem da questão do Felipe, mas nós temos outros assuntos também hoje no programa, e, você fica à vontade, professor, deixa um recado de incentivo, depois já veio do Felipe, depois já veio da Lula Guedes. É, eu queria agradecer a TV Legnas, pelo espaço que está dando na nossa escola, e divulgar o nosso aluno, o Felipe Silva de Marans, que é um desejo de todos nós da escola, da Prefeitura de Juan de Moura, e todo PT Costa tem se feito, e o Felipe é um orgulho para nós, né. Eu queria agradecer mais uma vez, a todo o Ribeirão Pérez Costa, e especialmente a TV Legna pela oportunidade. Felipe? Eu queria dizer que é só a pessoa querer, só querer ter o apoio da família que dá certo. É só querer ter o apoio da família que dá certo. Não sei dizer melhor não, Felipe, já disse tudo. É muito lindo, né, de ouvir isso do jovem. Eu queria dizer a todos os mil e quatro anos para a escola Francisco Sá, que o Felipe é um exemplo, mas que todos eles são capazes, porque quando, como ele mesmo diz, quando a gente quer, a coisa acontece. Eu queria agradecer a todos os ouvintes, para agradecer a senhora do Moura, Zé da Alegra, de nos ter convidado, marcado, de receber aqui, e dizer, nós somos Pérez Costa, nós amamos a nossa terra, nós não somos diferentes do Brasil, nós somos parte dele, nós temos todas as dificuldades, mas nós estamos caminhando, aprendendo novos jeitos de caminhar, para que a educação continue sendo uma educação de qualidade. Muito obrigada, e um bom dia a todos vocês. Pois é, bom dia, nós agradecemos aqui a presença do professor Cleiton Brilhante, do Felipe, o estudante que dá tanto orgulho ao PT Costa, e também a Leora Guedes, que é a diretora da escola Francisco Sá. Nós vamos, nesse momento, tentar dar continuidade, e a gente já agradece a vocês, por terem vindo aqui a nossa ouvinte TV, a TV Legas, e também vai ser veiculado no blog do PT Costa. Bom dia.